Mais uma vez, cumprimentos a nossa palavra do Senhor Jesus, vamos ler a palavra do Senhor 2 Timóteo, 2 Epístola de Paulo, capítulo de número 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor, por este motivo eu te lembro, despedes o dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, carta de Paulo, epístola de Paulo, tanto a Timóteo como a Tito, são epístolas ou cartas pastorais que Paulo ensina, ou dá instruções, tanto a Tito como a Timóteo, e como eles deveriam se proceder diante da igreja, e aí ele dá vários conselhos, nós lermos a primeira epístola de Timóteo, de Paulo e Timóteo, e a segunda epístola nós vamos ver vários conselhos doutrinários, como eles deveriam doutrinar ou trabalhar diante da igreja, e Timóteo tinha uma certa dificuldade também pelo fato de ser um pastor ainda jovem, ele tinha algumas dificuldades e até mesmo alguns momentos em que Paulo o encoraja para que ele continue crendo naquilo que, para aquilo que lhe foi chamado, para o propósito para qual ele foi designado, porque de fato Paulo entendia que era bem possível que no meio da igreja alguém estava pastoreando, houvesse pessoas que tentariam de certa forma menosprezaram o jovem Timóteo pela sua pouca idade, e aí Paulo dá instruções a Timóteo, e aqui no capítulo 1, em versículo 6, Paulo fala para ele, por este motivo te lembro e desperte o dom que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, ele está dizendo que no momento em que ele pôs as mãos sobre Timóteo, Timóteo é separado para o propósito, para o projeto, e desde aquele momento havia um dom dentro de Timóteo, Deus havia concedido algo a ele para que ele viesse desempenhar, e todas as vezes que falamos em dom, muitas das vezes nós achamos que dom, é somente alguns doms que Paulo menciona, em primeiros coríntios e efésios, mas os dons de Deus, existem em muitos outros dons que a Bíblia ainda não revela, e aí a Bíblia fala aqui, quando Paulo fala para ele, desperte o dom que há em ti, ele está comparando este dom como se fosse uma fogueira, que Timóteo precisava mantê-la acesa, o dom era comparado a uma fogueira que era necessário, que Timóteo entendeste o propósito do dom, e permanecesse com aquele fervor para manter o propósito, o projeto de Deus de fé, nos dias de hoje, nos dias em que estamos vivendo, nós vivemos tempos onde os dons de Deus, principalmente no meio do povo pentecostal tem diminuído, isso quer dizer que Deus mudou? não, Deus não mudou, Deus continuou mesmo, quando a Bíblia fala lá em Malaquim, o Senhor diz eu sou o Senhor e eu não mudo, ou seja, os dons de Deus ainda são derramados sobre os crentes os dons de Deus são derramados, mas com o propósito e com a finalidade o mesmo Paulo diz em 1º aos 3º, 9º e 6º, capítulo 5, versículo 19 não extingueis o Espírito Santo, o que é extinguir o Espírito Santo, é desprezar é rejeitar as manifestações do próprio Espírito Santo no meio do seu povo tais como profecia, revelação, línguas estranhas, quantas pessoas desprezam esses dons e até menosprezos brincam com esses dons, só que falta dizendo, cuidado para não extinguir o Espírito, não apagar o Espírito, porque uma vez que nós entristecemos o Espírito Santo, Ele pode deixar de manifestar em nossas vidas, por isso que Paulo está dizendo você precisa despertar aquilo que já está em você, você precisa despertar aquilo que já foi colocado sobre você, o bom de Deus é derramado sobre alguém para capacitá-lo para fazer alguma coisa, quando Deus chamou Moisés e o Senhor disse para ele, ó, eu quero que vocês façam uma arca, chamada arca da aliança, só que aí Deus manda que Moisés escolhe dois homens, só que a arca tinha um certo critério, a arca precisava ser feita exatamente como Deus havia passado o projeto, não poderia passar de jeito nenhum ou de forma nenhuma, ah, eu acho que isso aqui fica melhor, não, tinha que ser exatamente como a vontade de Deus, então diz o texto que quando Moisés separou o Bezaliel e a oleada, eles separaram os dois e a Bíblia diz que Deus os capacitou para que eles pudessem realizar toda a obra do tabernáculo, Deus deu a eles uma sabedoria, um dom para que eles trabalhassem, com ovo, prata, pedras preciosas, madeiras e outros mais instrumentos, ou seja, ninguém ali era capacitado para trabalhar desta forma, Deus derrama sobre eles um bom algo especial para que eles cumprissem o propósito do objetivo seu, ou seja, o dom capacita o salvo, além de capacitar o salvo para a obra, o dom também, ele nos coloca cada vez mais, nos aproxima cada vez mais de Deus, se nós soubermos valorizar esse dom, Efésios capítulo 4, o versículo 11, Paulo vai falar sobre alguns dons, Paulo primeiro vai falar sobre os dons ministeriais, o que nós podemos e temos que diferenciar dons ministeriais de dons espirituais, Efésios capítulo 4, o verso 11 e 12, olha o que diz o apóstolo Paulo, e ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, qual o propósito? querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, então Paulo está dizendo que ele mesmo, quem? Deus, o próprio Deus, quem deu o dom, ou seja, o próprio Deus através de Jesus, ele deu uns para apóstolos, deu uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, ou seja, o próprio Deus fez essa separação ministerial, e o que eu mais acho interessante é que Paulo vai terminar dizendo de Cristo é a cabeça do corpo, ele está dizendo que no corpo existem profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e doutores, mas o cabeça ainda continua sendo Cristo, o próprio Deus separou, por isso que existe uma grande diferença em ser chamado, ser escolhido para o propósito e nós nos oferecer para aquele propósito, quando Deus escolhe um homem e uma mulher, é Deus que escolhe, indiferente da sua, do seu desejo ou não, se ele te escolheu para um objetivo, você pode bater o pé, você pode entrar a fugir, você pode fazer o que você quiser, Deus vai atrás de você até você entender o propósito, é por isso que nós precisamos entender que quando nós somos escolhidos por Deus, o propósito de Deus tem que se cumprir em nossas vidas, não adianta tentar fugir, não adianta tentar se esconder, a Bíblia mesmo diz, para onde fugirei do Espírito, se eu subir, vai dar para o céu, lá o Senhor está, se eu descer nas profundezas do abismo, lá o Senhor me compensa, o Senhor mesmo escolheu e colocou, nomeou essas pessoas e deu a eles um ministério, deu a eles um dom ministerial, e aqui na Bíblia ainda fala, são todos eles profetas, todos eles são pastores, não, cada um deu o chamão do seu propósito, colocou no corpo como propósito, como objetivo, o próprio Deus separou e deu o dom das pessoas, é por isso que você vê por aí pessoas que se decepcionam, pessoas que abandonam o Evangelho, pessoas que se frustram, pessoas que hoje são usadas e amanhã, muitas das vezes estão lá no mundo porque não é que foi Deus que o levantou para aquele propósito, Ele mesmo se escolheu, hoje a visão de muita gente é, não, eu quero enriquecer, eu quero ter dinheiro, então eu abro uma igreja e pronto, e eu passo lá igual os irmãos fazem e pronto, e se esquecem que chamado é uma coisa, quando Deus chama alguém, Deus capacita e Deus aprova, agora quando as pessoas vão se aventurar, não dá certo, porque o tom do corpo, cabeça do corpo é Cristo e nós somos apenas os seus membros, somos sujeitos na vontade da palavra de Deus, é por isso que Paulo diz que o próprio Deus escolheu e o próprio Deus separou, para quem Ele separou? Para quem Deus nos escolheu e nos deu um dom ministerial? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo, olha como que é importante nós sermos e termos chamados para o propósito, nós e é interessante quando nós fazemos parte do corpo, o propósito nosso com esses donos, não é mostrar que nós somos mais do que alguém, o propósito nosso de ter um dom específico de Deus, é para edificar o outro, quando Paulo fala, faz a diferença entre língua estranha e profecia, ele destaca a profecia dizendo que a profecia é maior do que a língua estranha, quem profetiza é maior do que quem fala a língua, e ele mesmo explica, porque o que fala a língua edifica a si mesmo, o que fala a profecia edifica a igreja, ele está dizendo que o dom que Deus nos deu não é para nós, o dom que Deus nos deu não é para nos vangloriar, o dom que Deus nos deu não é para dizer que sou melhor do que você, o dom que Deus me deu só é útil quando eu posso te servir com o dom que eu tenho, ou com o dom que Deus me deu, quem toca, geralmente não vai tocar para ele, ele vai usar aquele dom para ajudar os irmãos, para servir os irmãos, quem prega, não prega para ele, não aprende para ele e fica naquele egoísmo, eu sei, não, ele prega para alimentar os outros, para ajudar os outros, para conseguir adjuestar os outros, porque é um dom que ele recebeu da parte de Deus, o dom não é egoísta, Deus nos deu dom para que nós possamos aperfeiçoar os dom, por isso que o verdadeiro dom de Deus é ele, primeiro aos Coríntios no capítulo 12, Paulo vai falar um pouquinho mais sobre dom, primeiro aos Coríntios no capítulo 12, Paulo vai fazer uma lista específica aqui sobre dom, para não deixar nenhuma dúvida sobre os doms ministeriais, que em Efésios 4, 11 e 12, pastores, profetas, evangelistas, voltores, agora Paulo vai falar sobre os doms espirituais, e ele vai ser bem claro, ele vai descifrar de forma bem clara para a gente entender, primeiro aos Coríntios 12, olha o versículo 4, ora, há diversidade de bons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, é o que nós acabamos de falar, mas o mesmo é o Senhor, há diversidade de operação, mas o mesmo Deus opera em tudo e em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, no culto, o Espírito Santo opera de várias formas, em vários direitos, você é usado em um dom, o outro é usado em outro dom, mas de um Espírito mesmo, Paulo está falando porque há diversidade de dom, não há, Deus não deu dons a nós, que somos pais do corpo, para nós se afastarmos do outro e dizer, não, eu sou melhor do que o outro, porque eu tenho um dom específico, Paulo vai dizer que há diversidade de dons, mas do Espírito é o mesmo, em versículo 7 diz, a manifestação do Espírito é dada para cada um, segundo o que ele é útil, e aqui a gente pode perguntar para cada um de nós, por que que eu sou útil? Porque todos nós aqui, e os que não vieram, tem um dom de Deus, tem alguma coisa de Deus, mas aí a gente tem que se perguntar no que, ou para que Deus me chamou? Qual é o propósito, qual é o objetivo, porque Deus não sai escolhendo qualquer um e dizendo, não, eu vou deixar esse aqui sentado lá, e ele não vai ter utilidade nenhuma, não esse aqui, eu não tenho, ele não tem alguma coisa que eu possa usar ele, então ele vai ficar afastado não, todos, todos que foram chamados, todos que estão aqui e que vão me ouvir depois, todos tem alguma coisa, ah, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, é porque ainda falta você se entregar verdadeiramente e dizer Deus, abre o meu entendimento, porque o que eu quero é ser útil, porque todos nós temos alguma coisa para realizar ou para fazer para Deus, o problema é que foi colocado na mente de muita gente, que os únicos dons que Deus usa é a pregação e o não-mor, e é isso aqui que acaba para a unidade do corpo, porque se fosse só esses dons, o cântico e a pregação, meu irmão, onde ficaria aqueles irmãos que não cantam? Onde ficaria aqueles irmãos que não conseguem trazer uma palavra, não conseguem ler um texto bíblico e tem dificuldade, onde ficaria ele se fosse só os dons, esses dois dons? Então por isso que nós temos que desconstruir isso, ah, mas eu tenho um dom específico, Deus me confecia, não, você não é maior do que o outro que não tem dom nenhum, não, você é igual a ele, porque você é parte do corpo, falta dizendo aqui, meu irmão, que Deus chamou para alguma coisa, ele não está dizendo que nós somos melhores ou não, ele está dizendo que cada um aqui Deus chamou para um propósito, para uma finalidade, tem gente que não prega, tem gente que não canta, mas tem gente que tem um propósito e ora todos os dias e percebe todo mundo, tem pessoas que não tem bons expressivos, mas ele tem uma qualidade de recepcionar as pessoas, é um dom, tem gente que tem dificuldade de falar no microfone, mas no evangelismo pessoal, um a um, ele fala bem, ele se comunica bem, é um dom, é isso que Deus está precisando nos ensinar, existe um dom em você, mas qual é esse dom? Ah, mas eu, para que que eu não sei, para que Deus me escolheu? Ah, eu estou há tanto tempo, eu não sei, então o que está faltando? Não é Deus, com certeza, é nós, porque Deus nos chamou para alguma coisa, o problema que nós entendemos, nós conseguimos entender que eles têm diversidade de dom, diversidade de dom, quando um certo pastor que foi arrebatado ao céu, um anjo chegou para ele e disse, olha, vamos, eu vou levar você para você ver onde está a sua coroa, e o anjo começou a entrar pelas portas e ele começou a olhar aquelas coroas que estavam separadas, e ele viu coroas muito belas, grandes, cheias de pedras, preciosas, e ele pensou, uma dessas coroas é minha, eu sou pastor, eu prego em vários países, eu sou conhecido, eu ganho muitas almas para Cristo, então uma dessas coroas grandes é minha, o anjo perguntou para ele, qual que você acha que é a sua coroa? Ele disse, é, deve ser uma dessas primeiras aqui, o anjo falou, não, ele falou, ah, deve ser, então uma dessas aqui deve ser um dos apóstolos, né, e o anjo disse, vamos caminhar mais um pouquinho, e caminha, leva ele lá no final, na última, uma das últimas coroas, bem, quase que enferrujada a coroa, bem precária, e o anjo disse para ele, essa é a sua coroa, mas como assim, como que essa coroa é minha, se eu ganhei tantas almas, eu preguei tanto, eu prego tanto, eu evangelizo tanto, e como que essa coroa é minha? E ele perguntou, então, qual, de quem que é aquela coroa lá na frente, aquela coroa bonita, aquela coroa bela, aquela lá, é daquela irmãzinha da sua igreja, aquela lá que senta lá no último banco, que nem o corpo lhe dá ascensão para ela, só que ela não deixa de orar por você, todas as almas que você ganhou, não ganharia se não fosse ela intercedendo todas as doites por você, você esquece de jejuar, mas ela jejuna quando você sai para que você ganhe algo, aquela coroa é a dela, então, aqui a gente aprende que muitas das vezes nós achamos que por ter um dom específico, a gente tem o costume de achar que aquele outro irmão lá, que não tem o mesmo dom, é menor do que a gente, que deseja, porque no Evangelho todos nós fazemos parte de um só corpo, onde Cristo é o cabeça, e quando a gente entende isso aqui, eu consigo valorizar mais você, você consegue valorizar mais o outro, porque você entende que você precisa dele, assim como ele precisa de você, é interessante porque os dons ministeriais são dados para cada um, Deus não escolheu te dar um dom, Deus não escolheu o irmão ali e falou assim, eu dei um dom para ele, mas eu dei um dom errado para ele, deveria ter dado para o outro, não, Deus deu um dom para cada um segundo que é útil, você é útil, você faz parte lá, mas não deixe o diabo conseguir manipular sua mente e dizer, não, você não é nada, você não faz nada, você não tem, não, não deixe o diabo te vencer com esses pensamentos, não, diga, sai daqui hoje dizendo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu ainda não achei qual é a minha função, mas eu faço parte, o corpo tem vários membros, tem membro do corpo que nem aparece, mas se ele tiver em falta, se aquele membro faltar no corpo, há uma deficiência, ei, você é importante no corpo, quando você entende que você precisa se ligar com o outro membro do corpo, para que o corpo funcione da maneira certa, da maneira correta, porque há diversidade de dons, mas é um espírito só que opera em tudo e opera em todos nós, estes dons fortalecem espiritualmente o corpo de Cristo, os dons são necessários, importantes para que nós possamos exercer o don, só que é interessante quando você recebe um don, o que você precisa entender é o seguinte, você precisa fazer com excelência aquilo que você foi chamado para fazer, é a área do louvor, agora descobri qual é o don que Deus me chamou para fazer, eu faço algo, eu gosto de fazer algo para Deus, eu gosto para quem sabe, alguém recebeu o don de cantar, o don de adorar a Deus, então você precisa fazer com excelência, não é porque Deus nos deu um don que eu não preciso mais orar ou buscar a Ele, eu conheço pessoas que receberam o don de Deus e cantam, alguém aplaude e dizem assim, olha como canta, é só o don, quando há só o don, você vê que é perfeito ao olhar humano, mas não tem unção, canta bem, o povo aplaude, o povo delira, porém não há unção, quando há unção, a presença de Deus se manifesta, quando é só o don, ei, para você entender, tem um monte de cantor lá fora, que são tudo dentro da igreja, os maiores cantores do Brasil, são cantores que começaram dentro das igrejas, receberam o don de Deus, usam o don para cantar para Satanás e para o mundo, para você ver que como Deus dá o don, só que o que acontece é que muitos deles morrem do pecado, porque não querem voltar a adorar a Deus, e aí, só que eles se esquecem que o don é dado, quando Deus nos dá o don, Ele quer que nós façamos aquilo, exercemos o don com excelência, é o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, vamos ler para você entender o que estou falando aqui, se você recebe um don, exerça ele com excelência, quando alguém entra em área profissional, ele vai exercer uma profissão, ele precisa fazer o melhor, se você está em uma profissão que você quer, que você ama, que é o que você deseja, você precisa fazer aquilo com excelência, você precisa ser o melhor na área que você trabalha, você não pode fazer de qualquer jeito, se você quer chegar em um lugar bom, não, se você deseja, se é isso que você quer, faça com excelência, porque assim Deus vai te honrar na área que você gosta, na área que você trabalha, assim são os dons espirituais também, quantas pessoas recebem o don, meu irmão, de cantar, e daqui a pouco não oram mais para cantar, não ensalham mais, ah, mas eu estou conhecendo aqui, eu decorei o ser inteiro, canta para os homens, mas Deus não recebe, porque não tem preparação, não tem humilhação, não tem oração, não tem jejum, isso fortalece o nosso espírito, para nós usarmos o don com excelência, porque o don Deus nos dá, agora a preparação, nós temos que correr atrás, Romanos 12, olha o versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela a segunda medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, usa esse don em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria, ou seja, o don que Deus nos deu, faça com excelência, as pessoas fazem, principalmente nos dias de hoje, fazem as coisas para Deus de qualquer jeito, antigamente se jorava, jejumava, campanha, as pessoas buscavam a Deus de uma forma, porque, ah, era um culto, era convidado para pregar em certo lugar, orava, jejumava, estudava a Bíblia, hoje, parece que todas as coisas para Deus, de qualquer jeito, se deram, e aí a gente acaba perdendo, irmão, de fazer com excelência, porque o nosso Deus não nos dá nada que sobra, nosso Deus não nos abençoa quando sobra, nosso Deus não nos guarda quando sobra, nosso Deus faz tudo o melhor para cada um de nós, porquê que eu tenho que fazer para Ele o que sobra, porquê que eu tenho que servir a Ele com os dons de qualquer jeito, mesmo sendo um don tão precioso, porque Ele te deu um don especial, para que você fosse usar, por isso, meu irmão, faça com excelência, procure, enquanto você entender qual é o don que Deus te deu, procure fazer com excelência, procure orar, e eu sempre digo que a base de todos os dons é a oração, não há profecia sem oração, não acredito, e aí a gente precisa cada dia mais estudar mais a palavra de Deus, que as manifestações do Espírito é dada de certa forma, que às vezes nós não entendemos, porém, Deus quer usar um povo que se prepara para aquilo que foi chamado, aí eu fui chamado para pregação, pode pregar, estude, aí eu gosto de pregar primeiro, consulte a Bíblia, vai orar, buscar discernimento, pregação, não é feito nas salas de universidade, pregação, Deus dá do joelho, é esse o propósito, agora eu vou estudar, Deus, o que o Senhor quer falar, o Senhor vai te dar instrução, agora eu vou fazer o que eu vou para a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? as pessoas hoje não, é diferente, eles escolhem um tema que vão, vai chocar as pessoas, vai atrair as pessoas, e daí elas vão orar para que Deus se manifeste, o sermão já está pronto, só que Deus quer te usar e que você faça com excelência, quando Deus te der alguma coisa, uma palavra, pode pregar, eu sempre digo aqui às vezes, e no decorrer da caminhada, principalmente se você está começando a pregação do Evangelho, você vai se frustrar muito até você entender que a palavra não é sua, porque isso acontece, a gente aprende errando, e para que você não erre, você não é ensinado, porque às vezes a gente acha que essa palavra aqui vai ser a palavra, mas não é aquilo que Deus nos deu, a gente olha para aquilo que Deus nos deu e diz, não, mas eu vou também assim hoje, então, eu vou pregar essa palavra, aí você prega e você separou e não acontece nada, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus, por isso que quando você faz, obedece a palavra de Deus e prega, o Espírito Santo se responsabiliza com a palavra que foi anunciado, o dom, a manifestação do Espírito Santo, dá de acordo com a vontade de Deus, mas também conforme o anelo e o desejo do crente, é o que Paulo vai ensinar aqui no capítulo 12, é totalmente antibíblico, eu falar para você que aquele que é usado em donos específicos, donos de cura, de milagre, donos de profecia, é mais espiritual do que aquele outro irmão que não tem dom nenhum, isso é uma mentira de satanás, aquele que é claro que é usado em donos expressivos, ele é um servo de Deus como outro, nós não podemos classificar os nossos irmãos pelos donos que eles recebem, nós não podemos dizer esse aqui é mais crente do que esse aqui, não, porque isso é uma expressão contrária aos ensinos bíblicos, o dom Deus dá, no desejo de cumprir o propósito, ou às vezes por causa de uma busca, isso não quer dizer que ele é mais espiritual do que o outro que não tem dom, ele também foi chamado, ele também foi escolhido, outro ponto importante que dom não é sinônimo de salvação, tem pessoa que Deus vai usar no pecado, mas vai usar, pregando a palavra, vai salvar muita gente, vai perder sua própria alma, tem gente no meio da igreja que Deus vai usar em dom para cantar, através do louvor vai salvar um monte de gente, mas chega no dia final, o Senhor vai olhar para ele e dizer, não te conheço, porque praticou a iniquidade, porque isso passou porque dom não salva, dom não é sinônimo de salvação, mas então o que é sinônimo de salvação? Frutos do Espírito, o cristão que é salvo, a pessoa que é salva, não é o dom que vai mostrar que ele é salvo, é os frutos do Espírito, Gadas 5, 22, se ele produzir esses frutos, de fato ele é o salvo em Cristo Jesus, Jesus disse isso para os discípulos, quando ele fala sobre os falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, ele diz para os discípulos assim, pelos frutos os conhecereis, porque uma árvore boa não pode produzir mau fruto, e a árvore má não pode produzir mau fruto, o que ele está falando aqui? frutos do Espírito do crente, um cristão que é salvo produz frutos do Espírito, frutos do Espírito, Mateus capítulo 7, muitos terão dons, mas não serão salvos, muitos vão ser usados por Deus, e aí responde a sua pergunta que diz, por que Deus usa alguém em pecado? Por que Deus usa alguém em profecia que está em pecado? Por que Deus não revela isso? Por que Deus não, muitas vezes não fala alguma coisa, não mostra que alguém está no erro, e que alguém está no pecado, por que Deus continua usando aquela pessoa que nunca está arrependendo dos seus pecados, sabe por que? Porque o dom que Deus deu, um dia Deus vai cobrar, e como eu disse, muitas almas vão ser salvas por alguém que está no pecado, mas essa pessoa não será salva, Mateus capítulo 7, versículo 22, só para você entender, muitos medirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Tom! Em teu nome não expulsamos demônios? Tom! Em teu nome não fizemos maravilhas? Tom! Tom! E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pecado acostumado, ou seja, o dom Deus deu, mas continua no pecado, ah, mas pode pegar na adultéria? Claro que pode, mas vai perder sua salvação, porque Deus não se deixa escarnecer, é por isso que por aí você encontra algumas pessoas, que você conhece a vida deles, e aí você vê Deus usando eles em muitas coisas, meu irmão, não se escandalize, porque vai chegar o dia que Deus vai separar os bodes das ovelhas, vai chegar o dia que Deus vai separar aquele que foi usado por dom, mas aquele que foi salvo, aquele que mantém a sua vida íntegra diante de Deus, e conseguiu chegar até o final, por isso que o dom não salva, meu irmão, se não houver arrependimento, se as pessoas não mudarem de vida, não salva de maneira nenhuma, olha o que o apóstolo Pedro fala, apóstolo Pedro, epístola de Pedro, vai para o finalzinho da Bíblia, só para você entender sobre os dons, sobre a necessidade de nós administrarmos bem os dons espirituais, primeira epístola de Pedro, porque onde se apocalipse vai encontrar? primeiro epístola de Pedro, capítulo 4, o verso 10, olha o que diz, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como dons despenseiros da multiforme graça de Deus, cada um administre dos outros os dons que recebeu, o dom que eu recebi não é para mim, o dom que você recebeu não é para você, a gente esquece isso, o dom que você recebeu é para edificar alguém, na palavra de Deus a conculação, a exortação e edificação, isso é o propósito da palavra, quando você recebe o dom de pregar a palavra, o dom da palavra, Deus te usa de várias maneiras, algumas vezes para exortar, algumas vezes para edificar, mas algumas vezes para consolar, isso é o propósito da palavra pregar, como eu falei, um músico que ensaia, que aprende para tocar, ele não aprende para ele, ele aprende para ele e para servir a igreja, alguém que canta, ele não vem aqui para mostrar os dons que ele tem, como ele sabe, não, ele vem aqui primeiro, para adorar a Deus, segundo, para levar a igreja e adorar a Deus, o levita que era escolhido no antigo testamento, meu irmão, ele fazia muito mais além do que cantar, ele tinha trabalho, trabalhava o dia todo, trabalhando no tabernáculo, cuidando de todas as coisas, ele foi chamado, o levita, o levita, não foi chamado para gravar CD e para cantar, para se exaltar, para mostrar dom, o verdadeiro levita, ele é escolhido para levar o povo a adorar, por isso, meu irmão, não se admire com dons, não se admire se alguém canta bonito, canta certinho, admire se ele tem unção e se ele leva a igreja a adorar a Deus e não adorar a si mesmo, o verdadeiro louvor, ele não faz os homens aplaudirem o louvor, mas faz os homens se referenciar diante da presença de Deus naquela casa, é por isso que quando a gente recebe esse dom, nós temos que orar, nós temos que ir buscar a Deus, porque senão a gente acaba passando o tempo e dizendo, não, Deus me deu o dom, eu canto bem, mas o que adianta é cantar bem se Deus o recebe, porque falta santificação, os homens aplaudem, mas Deus vira o rosto, porque tem que ter comunhão, santificação, por isso o dom é dado, Deus nos dá dons, Deus dá dons até pro ímpio, você quer ter uma ideia, mas Deus quer dar dons especiais para a sua igreja, para que Deus quer te dar dons? Para eu poder servir você, para que Deus quer te dar dons? Para você servir o próximo, para que Deus quer destacar você do ministério? Para você servir o outro, tem gente que chega na, recebe um dom ministerial, ele está ali, Deus o chamou para a obra, ele cresce, ele começa a crescer, começa a desenvolver, daqui a pouco ele diz, agora eu sou presbítero, sou pastor, agora não preciso mais pegar água para ninguém, agora não preciso mais servir ninguém, não preciso cuidar da porta, não preciso fechar janela, não preciso ligar a ventilador, não, porque agora eu sou, agora eu sou fulano de tal, e se esquece que o dom é dado para a gente servir, o maior exemplo nosso, ele serviu os discípulos, até mesmo um pouquinho outra pessoa à morte, quando lavou os pés dos discípulos, mostrando para eles, que mesmo sendo senhor e mestre, ele diz, eu vos servi, eu abri os nossos pés, como sinal que eu estou servindo a vocês, faça isso um para com o dom. O dom é usado para servir, meu irmão, por isso que Jesus fala, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, por quê? Pouco é aquele que quer servir o outro, e eu sempre digo aqui, quando a gente fala de servir o outro, a gente está falando de gastar o que é seu em prol do outro, você não consegue servir ninguém, simplesmente com o tempo que te sobra, com aquilo que te sobra, você só vai conseguir servir alguém quando você tirar o que é seu para servir o outro. O tempo, às vezes, às vezes você tem que dar um conselho para alguém, você tem que parar, você tem tantas obrigações, mas vai parar para ouvir alguém, para aconselhar aquela pessoa, você está tirando o que é seu e dando para o outro. Isso quer dizer o quê? Você está servindo o outro. A igreja precisa voltar a servir, porque é o grande ministério que Deus tem para a nossa vida. O maior prazer, Jesus disse, o filho do homem não veio para ser servido, se não para ser vivo. Quando ele vai ser servido, está dizendo, estou vindo para entregar a minha vida por amor à vida do mundo. É isso que nós temos que fazer. O dom existe em você. Saiba, peça para Deus, Deus, desperte, o que eu tenho, Senhor? Para quem o Senhor me chamou? Com o propósito, Senhor, faz eu entender e me ajuda a eu colocar, a eu despertar este dom. Ah, muitas pessoas recebem o dom e dizem, ah, não, por causa de fulano, eu não vou fazer tal coisa, eu vou deixar de pregar, eu vou deixar de orar, eu vou deixar porque, ah, está tão difícil a minha caminhada. E eles esquecem. Quando Deus nos separou e te deu um dom, Deus consciou em você, Deus colocou na tua mão, na minha mão. Só que isso também, Deus, vai chegar no dia e vai cobrar. Por isso, zele do dom que é em você. Peça para Deus hoje, Deus, me ajuda, me ensina o que eu não fico, para quem o Senhor me chamou, qual foi o propósito. Você vai ver o quanto é bom servir a Deus e servir a Deus.